Juntos com o diretor novo, depois de um processo, a comissão de lunes de outubro, um processo de abrição transparente, que é uma vacatura, uma hora de publicar dentro do meio da comunicação, dentro da mídia, que é um interesse bastante grande, nós temos um processo de abrição de solicitação, depois, finalmente, como acionista do governo de casa, aqui da APA, Envey, escolhe o senhor Marco Figueroa, que é um homem bom preparado, um homem dinâmico, e, portanto, um dia mesmo, o candidato, também, com a sala, foi de todos nós, a solicitar, hoje, nós introduzimos o Marco Figueroa, um emprego de APA, junto com a gerencia de APA, junto com o ex-director, o senhor Figueroa, junto com o senhor Wilfried Trump, também, e de presença, também, junto com o comissário, para assinar, e conhecer o emprego, nós passamos todos os departamentos, aqui, vamos, também, conversar com todos os emprego, para assinar uma ideia, que você está compuse em Aruba, portas e autorita, que você está com Covantus, estamos trabalhando no Franco, para a governança de Aruba, é uma coisa difícil, em vez de conseguir o governo, a gente não tem comp España, ainda não tem comprado o terminal de carga na barqueda, mas, ainda não tem comprado o terminal de crucero, mesmo informações, antes, a gente já, a gente já mês, a nossa chance é um candidato ao recorde de 815 mil turistas de crucero, que a gente tem toda a minha operação grande, tem que ir na APA para atender a Sinau Hopi, tanto turista dentro de um ano, seguro que está a menos a RACI UZIO por dar para agradecer ao Sr. Joss Figueroa, que é uma temporada ainda, mas é um excelente trabalho que ela vem fazendo como diretor de APA, ela funge como diretor de APA para cinco anos, 31 de anuário, então é o último dia de trabalho, mas é uma vez, é que é uma temporada para tirar o seu conhecimento e experiência que tem, manejando APA. Eu vou me animar, é um desafio que eu vou assumir e eu vou me dar a conta de Rond Lighting, é uma empresa que eu vou estabelecer e eu vou me dar a conta de ir para atender para o fim do dia, na BNST de Aruba e tem parte de cruz turismo que nós vamos expandir e também e também também vamos nos para melhorar. Eu vou me dar a conta de inglês um beijo para a fã de Sr. Joss Figueroa, que eu me seguro que é trabalho com a Laga Traça, um hobby satisfatório, e já, e seguir que é trabalho para ir para a APA adilante. É Porto 7, que é um projeto que vai durar para o próximo de cinco anos, que o simitinho bom compreendido vai começar no fim de ano aqui, e claro, vamos fazer a cooperação, e o suporte de APA. É uma boa equipe que acaba, não é um hobby motivado, não é o que é ridículo do projeto, então, é isso, dá uma boa satisfação também para o projeto vai adilante. E saquita e Arubian, o website.